Pra mim a maior dificuldade foi sair da zona de conforto e me comparar, me comparar, achar que eu sou ruim demais ou achar que os outros são bons demais e por conta disso eu não vou ter mercado. Eles aprovaram o sketch de cara, aprovaram a arte final de cara e entrou uma grana, metade do salário que eu recebia no outro emprego num trabalho de 5 horas. Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Vida de Ilustre, estamos começando agora a nossa segunda temporada, esse podcast onde eu entrevisto alunos e alunas do Ilustre S.A. que passaram a viver de ilustração, começaram a ter trabalhos constantes com ilustração e hoje a gente tem aqui um convidado muito bacana, um parceiro, já até trabalhamos juntos, seja muito bem-vindo Júnior do Droid Studio, boa tarde. Boa tarde galera, como é que estamos? E aí Vitor, só vamos? Tô tranquilo, tô tranquilo. E cara, me conta um pouquinho então, você fala de onde, onde é que fica o Droid Studio, como é que funciona? O Droid Studio fica espalhado pelo mundo, a gente é de Criciúma cara, a gente mora em Criciúma, na verdade o Droid começou com uma ideia minha, sozinho, e aí eu chamei meu parceiro Marcos, Marcos Keller, que é meu sócio, nós somos um duo na verdade, que ele é o meu guru, além de meu melhor amigo, é o cara que sempre me orientou quando eu voltei a desenhar, né, porque eu voltei a desenhar há muito pouco tempo, e aí ele sempre me deu um toque, eu falei assim, cara, a gente devia fazer um estúdio, a gente falou brincando assim, e aí do nada, no outro dia ele falou, ô, eu tava falando sério, eu também, eu também tava, e aí foi, nasceu em janeiro desse ano. Que massa, que massa, e você falou que você voltou a desenhar, como é que foi isso, cara, você desenhava quando era criança, parou, por que que parou, como é que foi? Isso, eu comecei, eu desenhava quando era criança, eu era o nerd clássico do colégio, né, eu lia gibi de super-herói, mangá lá no colégio, e queria desenhar, e ficava copiando o tempo todo, nunca tive técnica, nunca estudei, só copiava mesmo. Ah, peguei o mangazinho, peguei o gibizinho do Capitão América aqui, ah, vou desenhar, gostava muito do Homem-Aranha, ficava desenhando Homem-Aranha, Homem-Aranha, tudo. E aí eu disse, ah, vou fazer faculdade de artes, a minha mãe sempre me apoiou muito, assim, ah, vai fazer faculdade de artes, tu gosta de desenhar, tu vai fazer faculdade de artes, e isso é uma coisa que, eu sempre tive esse apoio. E aí eu fui fazer... Sempre aqui, mora em Criciúma, passei alguns, algum tempo da minha vida fora do país, assim, mas foi só, tipo, intercâmbio, essas coisas. E aí comecei, fui pra 2005, daí saí do colégio em 2004, fui pra fazer faculdade, só que naquela época, né, quase 20 anos atrás, eu pensei, pô, cara, isso aqui não vai me dar dinheiro. E aí eu meio que desanimei, e aí eu tinha esse caso também que a minha mãe, minha mãe tinha uma loja, assim, uma empresa, uma loja pequena, e eu trabalhava já com ela, desde a adolescente. Eu disse, bá, eu acho que eu vou ganhar mais dinheiro trabalhando aqui. E eu pensei muito assim, e o engraçado dessa história foi isso, foi que eu falei que eu não ia ganhar dinheiro com arte, e a minha mãe falou assim, tu vai. Você mesmo se sabotando ali, né? Eu mesmo se sabotando. Cara, foi a primeira grande sabotagem. Eu acho que você sentia isso, cara, de... Não sei, talvez, acho que por causa da época, né, tipo, claro, a internet estava engatinhando em 2005, e aí eu via na região, assim, tipo, pô, mas o que eu vou fazer aqui? Então eu não via a nossa... O nosso estado é muito pequeno, né? Tu mora em Santa Catarina também, então já é um estado com a cabeça pequena, que no sul ainda é pior ainda. Daí eu olhava assim, putz, cara, não vai rolar. E aí a minha mãe falou, vai, vai, faz, vai fazer faculdade ou de arte ou de música, que é o que tu gosta. Daí eu, não, mãe, eu vou fazer de administração, que eu vou cuidar da tua empresa. Olha só. E aí fui, foi fazer... Na verdade, eu fiz publicidade depois, né? Eu fiz arte, depois fui pra publicidade nesse mesmo ano e fui fazer administração. E aí meio que abandonei, assim, abandonei até os jibis, nem lia mais. Cresceu, virou adulto, assim. Virou adulto muito cedo. E aí fui... E aí empresa familiar era complicada, fui procurar auto-emprego e fui trabalhar no banco. E aí quando eu estava trabalhando no banco, eu entrei no banco em 2013, 2014. Em 2018, houve umas mudanças lá que acabaram complicando, assim, comecei a ficar careca. E tem uns cabelo branco também. É, uns ficam com o cabelo branco, outros ficam com o careca, né? E o meu vai ficar os dois daqui a pouco, porque já está ficando branco aqui do lado, mas tudo bem. E aí eu, em 2018, aí foi quando eu estava muito estressado, preciso achar alguma coisa para aliviar. E aí foi quando eu já meio que estava namorando, voltado a desenhar. Eu tinha ganhado um sketchbook de um amigo, um amigo secreto, um sketchbook e uma caneta que está aqui ainda até hoje. Que eu sempre compro a mesma, a Unipin. E eu... É, isso aqui é a guerreira. E aí eu comecei a estudar, estudar, na verdade, de novo não, pela primeira vez. Comecei a estudar desenho, assim, comecei a copiar e aí foi aí que eu começava. O Marcos, ele é meu amigo, meu melhor amigo, já faz muito tempo. E eu disse, Marcos, ele sempre trabalhou com ilustração. Ele é designer, formado. Ah, ele estava na área, então. Ele sempre foi. Desde a época que eu fui fazer arte, ele foi fazer design e ele manteve. Trabalhou na indústria da moda, trabalhou em agência. Ele agora, agora é o último mês dele como tatuador. Fazia sete anos que ele estava sendo tatuador. E agora vai ter que parar mesmo, porque a demanda do droids está puxando. E aí ele foi, cara, faz isso, estuda isso. Eu comecei a fazer, comecei a aprender no tradicional. Ah, vou comprar um iPad, vou aprender digital. E aí fechei o primeiro trabalhinho, assim, tudo bem no susto. Daí foi quando eu conheci o Ilustra. Na verdade, já ficava pipocando lá na minha tela e já te seguia. Eu sempre digo que foi alguma coisa que aconteceu um dia, assim. Eu estava, todo dia de manhã cedo eu passei com a minha cachorra. Às seis e meia da manhã, pontualmente. E aí um dia, do nada, eu não sei por quê. Eu não tinha ativado o silêncio do celular e eu recebi um e-mail. Porque tu fazia o café com o Ilustra de manhã na época. Sete da manhã, né? Isso, sete, oito, não lembro. E aí eu lembro que eu recebia, eu estava chegando em casa. Eu disse, ah, vai, então eu vou assistir essa live. Porque eu estava estudando na época. Ah, e aí, entrando agora no coisa que eu esqueci de falar. Em 2020 eu saí do banco. Ah, tá. Qual banco você trabalhava? Eu trabalhava no Banco Santander. E eu trabalhei sete anos lá, né? Sete, oito anos. Eu saí em 2020, no meio da pandemia, já não queria mais. E aí saí no meio da pandemia e eu disse, ah, quer saber? Deu, pra mim deu. E é engraçado que o cara sai do banco, as cooperativas. No mesmo dia eu tive três propostas de cooperativa pra trabalhar. Eu disse, não, eu não vou mais ser bancário. Eu já tinha botado na cabeça. Eu tenho dinheiro pra estudar outra coisa, vou estudar. E aí naquela época eu comecei a estudar programação. Porque eu disse, ah, programação é o que está todo mundo fazendo. Porque eu ainda não estava pensando que ilustração ia me dar alguma coisa. Mas eu disse, eu quero trabalhar com ilustração. Eu já tinha botado isso na cabeça. E aí fui estudar, meio período eu estudava ilustração, meio período eu estudava programação. E aí eu recebi o e-mailzinho da live, vou assistir. E aí foi bem uma live que tu falou já da prospecção ativa e não sei o quê, e pá, pá, pá. E o Ilustraciar, e eu fui lá, eu comprei o Ilustraciar. Entrei na fila de espera. Turma sete. E aí, beleza. Agora vai começar em... Começou em outubro, eu acho. Foi, outubro 2021, é. Isso. E aí começou e foi, tipo, cara... Começou em outubro, acho que foi na metade do mês, alguma coisa assim. E aí eu consegui um emprego na área de programação. Os caras me chamaram, assim, putz, cara. Mas e agora? Meu dinheiro guardado está acabando. Vou pegar. Daí eu peguei um emprego na programação, porque as contas estavam batendo na porta. Só que a primeira semana que eu assisti o curso, assim, pá, cara, se eu me dedicar a esse curso aqui... E aí eu meio que... E aí eu comecei devagarzinho, fazendo como frila mesmo. Eu trabalhava das oito às seis. E aí no intervalo, meio-dia, de manhã cedo, à noite, fazia o curso, final de semana, comecei a prospectar. Daí fechei umas coisinhas já no começo do ano, assim. Foi no finalzinho do ano, na verdade. Novembro, dezembro, eu também já fechei o mesmo trabalho. Você tinha portfólio ali na época já ou não? Tinha quase nada. Tinha acho que quatro peças. Quatro, cinco peças. Porque eu vinha fazendo muito estudo pessoal, né? Porque, tipo, em 2020... Isso foi em 2021, né? Em 2020 eu tinha comprado o iPad, então eu estava estudando ilustração digital. E o portfólio que eu fiz era os desenhos que eu tinha. Então eu comecei a fazer o curso de Search and Find, que é o que a gente está martelando para fazer. A gente já fez algumas coisas. E aí eu tinha aquilo ali. E aí eu fechei com uma galera da região, assim. Não tinha fechado nada para fora ainda. E aquela coisa, né? Eu disse, pá, será que vai? Será que não vai? E aí em janeiro a gente abriu o Droids. E aí a gente começou devagarzinho o Droids, né? Enquanto eu trabalhava lá. Em janeiro desse ano agora, em 2022. Esse ano agora, em 2022. Vai fazer um ano em janeiro de 2023. A gente abriu formalmente. Eu já tinha um MEI, né? Que eu tinha aberto no final de 2021. E aí a gente começou devagarzinho, assim. E aí eu consegui trabalhar remotamente no meu trabalho de programação. Então eu conseguia fazer o meu próprio horário. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais para a Ilustre, assim. E aí, cara, foi um dia, assim, do nada que eu peguei. E agora eu vou prospectar direito. Porque eu não estava fazendo a prospecção direito. Sim. E aí eu revi o curso, reassisti o curso. Vi e disse, não, estou fazendo isso aqui errado. Estou fazendo isso aqui errado. Anotei, peguei e fiz. Não, agora eu vou fazer assim. Assinei o LinkedIn. Para mim, funcionou melhor no LinkedIn. Todos os meus clientes eu achei no LinkedIn. Quase todos. E aí... E você... Qual o mercado que você começou a prospectar ali pelo LinkedIn? Eu comecei a prospectar... Eu comecei a prospectar dois, né? Ilustração infantil e publicidade. Só porque o meu traço, ele chama muito para ilustração infantil, né? Então, eu comecei a trabalhar com ilustração infantil. Eu faço alguma coisa para jogo também, né? Quebra-cabeça e tal. E aí... E o Marcos, como ele é mais... Ele é mais generalista, assim, ele foca mais em publicidade. E agora a gente está entrando na animação, né? Porque a gente já está fazendo coisa com animação também. E aí foi ali. Foi ali. Acho que foi na metade do ano, mais ou menos. Pouco antes da metade que eu pensei, agora eu vou prospectar direito. E, cara, foi impressionante, assim. Depois que eu arrumei o portfólio, fiz as primeiras prospecções. Aí apareceu... Aí eu... Inclusive, eu te prospectei. A gente fez aquele trabalho, que era para um cara da Polônia. E aí, uma semana depois, apareceu um cara da Polônia para fazer um trabalho parecido. Você lembra que eu fui falar contigo? A gente achou que era o mesmo cliente, né? Você achou que era o mesmo cara? Eu não vou fazer isso, né? Eu vou falar com o Victor. Não era o mesmo cara. E aí a gente fez esse primeiro trabalho... Esse primeiro oficial, grande trabalho oficial para esse cara. A gente até cobrou barato, porque a gente queria entrar no mercado. E como não era ainda a nossa fonte de renda principal, a gente achou justo, né? E aí, nesse meio tempo, a gente fez um negócio com o pessoal da região, que eles pediram para fazer... Ah, você não faz um fixozinho para a gente? A gente fez um mascote. A gente queria fazer eles em algumas situações. Então, a gente faz meio que um fixo para vocês. E aí, meio que deu um estalo, né? Pô, eu vou falar com o pessoal das agências. O Marcos já trabalhou em várias agências da região. Quem sabe a gente pode começar a trabalhar com o pessoal das agências para poder largar nossos empregos principais e focar só no estúdio. E deu certo. A gente conversou com algumas agências e a gente começou a fazer alguns trabalhos... Alguns trabalhos avulsos, assim. A gente está fechando agora alguns fixos com agências. E aí, foi quando eu fechei o grande trabalho, assim, que foi o que me impulsionou a sair do trabalho, que foi com a Wanderbill. Wanderbill, Wanderbill. Que tu fez o estudo de casa agora há pouco tempo. Inclusive, eu fiz entrevista com o mesmo cara que falou contigo. Ele perguntou com quem que eu tinha... Eu falei, ah, que é o meu professor. Ah, quem era o teu professor? Ele falou, ah, o Vitor Bolles. Ah, eu amo o Vitor Bolles. Foi bem legal. Que massa, que massa. E aí, a gente fechou um projeto com eles, que foi um grande projeto, assim, que foi quando eu falei com o Marcos. Marcos, a gente fechou as agências e a gente fechou a Wanderbill. Vai dar... Já tem uma grana legal para receber. E agora, eu acho que a partir de agora, depende só da gente. A gente só vai crescer se a gente se dedicar ao estúdio. E aí, em outubro, eu dei o aviso no meu trabalho lá que eu tinha. Trabalhei até o final de outubro. E a partir de novembro, agora, foi oficialmente o primeiro mês. Full Droids. Já estamos fechando outro trabalho com a Wanderbill. E agora, já estamos fechando. E aí, eu comecei a ter mais tempo para me dedicar a outras plataformas. Então, eu entrei em Marketplace. Já fechei coisa com Marketplace. Eu já fiz coisa para o pessoal da Coreia do Sul. E agora, eu estou fechando um pessoal de Hollywood, que é para fazer umas animações. Eu ainda nem sei quem é o estúdio. Eles postaram no Upwork, e agora, eles vão marcar uma entrevista, que é um trabalho aparentemente legal também. Vamos ver o que vai dar. Que legal, cara. E foi só a partir do momento... Meteórica, né? Foi, foi assustador. Um ano, basicamente, assim, né? Um ano já... Mas, assim, o negócio... E duas pessoas, né? Legal que são duas pessoas, né? A gente percebeu que a gente podia... A gente... No começo, eu pensava assim... Bah, mas dois... Para conseguir ganhar legal, a gente vai ter que ganhar o dobro do que eu poderia ganhar sozinho. Só que o que ficou legal ali foi que o Marcos tem muita experiência com arte, com design. A experiência que me falta, né? Que eu ilustro, bem dizendo, há quatro anos, né? E eu tenho a experiência na administrativa, né? Eu sou formado em administração e tal. Então, eu pensei... Ah, vou... Vamos fazer. Então, eu foquei muito... E a partir do momento que eu comecei a focar em prospectar, eu tirei... Eu tiro... Eu tenho um horário de trabalho estabelecido, né? Eu trabalho todo dia... Eu acordo muito cedo. Então, às sete e meia, eu já estou na frente do computador. Às sete e meia, até umas quatro, cinco horas, eu estou trabalhando para droids. Se eu não tenho desenho para fazer, eu estou estudando, eu estou prospectando, eu estou mandando e-mail, eu estou procurando coisa em marketplace. Daqui a pouco, eu vou entrar com commission também, que eu quero... A gente está estabelecendo bastante coisa. Então, a gente quer fazer os braços, assim. Mas foi a partir do momento que a gente se dedicou, foi embora, assim. Não parou mais. Que demais, cara. Que demais. É legal essas frentes, assim, de trabalho, né? Porque eu sempre falo, assim, é importante você diversificar a renda, né? Eu levei dois tom... Eu já contei, eu levei dois tombos na vida, assim, financeiros, assim. Foram as duas vezes que eu estava dependendo de uma coisa só. De aquela coisa só, que até dava uma grana legal, mas, de repente, acabou, e daí, cara, e agora? Daí você tem que ser levantado de novo. Então, hoje, né? Até às vezes o pessoal fala assim, ah, quando eu faço campanha para vender o curso, né? Estava rodando anúncio lá. Ah, se dá tanto lucro assim, desenha, por que está vendendo o curso? Cara, diversificação de renda, porra. Lógico. Desculpa falar, não, mas até diversificação de renda. Daí eu vou vender também. É, exatamente. Porque, assim, uma coisa que eu sempre fazia, essa vontade de ter essa segurança vem com o filho e tudo, né? Porque, cara, não é só você, né? Tem outras pessoas dependendo. Eu falava assim, cara, se eu quebrar a mão, por exemplo, aí eu pagava um seguro, seguro de renda, por exemplo, né? Aí, hoje, com o Ilustra.ca, por exemplo, eu já não pago seguro, porque eu tenho uma outra fonte que não depende tanto da minha mão, digamos assim. Enfim, essa diversificação, acho que é importantíssima para quem vai seguir o caminho de freelancer, né? Cara, inclusive, a gente não ganha nada, né? Isso, exatamente. A gente estava fazendo uma reunião hoje, porque, tipo assim, no primeiro momento foi aquela coisa. Meu Deus, é agora. Assim, tu falou lá na live, né? A Wonderbee paga muito bem. Eles pagam uma diária. Eles estão pagando uma diária para uma pessoa que para nós dois esse mês já vai dar mais do que os nossos salários que a gente tinha só esse mês. Um projeto, né? A partir do mês que vem, a gente começa com dois projetos com eles. Só que eu ficava muito preocupado. Meu Deus, mas é a hora que vai acabar. Parece que não vai ter mais nada depois daquilo. E aí, a gente estava fazendo a reunião hoje, porque começou a aparecer esse aí, apareceu esse do Upwork, esse marketplace que eu estou fazendo. E aí, o pessoal das agências tinha parado. Meu Deus, o pessoal das agências não vai querer mais agora. E aí, agora nós estamos quase fechando um fixo já. E aí, a gente estava fazendo essa reunião, sim. Porque a gente sabe que a gente consegue atingir ganhos muito mais altos fazendo projetos para fora, né? Porque tem a conversão, o câmbio está muito favorável para a gente, né? E só porque essa oportunidade que a gente está tendo agora de fazer um fixo com uma agência daqui, e a gente conversou com várias, e a gente estava conversando justamente sobre isso, que a gente vai, talvez, fechar só com uma. Porque também a gente não pode tentar abraçar o mundo, depois não consegue fazer as entregas, né? Essa é um fixo, é o nosso... A gente já vai ter uma base aqui, que é o mínimo que a gente queria... É o mínimo que a gente estabeleceu por mês. A gente tem que receber, no mínimo, isso. Então, a gente conseguindo fechar com os caras, que provavelmente vai fechar, parece que já está quase tudo certo, a gente já vai ter o nosso fixozinho, e aí a gente vai ter essas frentes ali de diversificação, né? A gente está muito... A gente deslanchou bastante na ilustração infantil. E aí agora a animação está começando a sair também. A gente está fazendo uma animação bem legal para um clipe de uma banda, que inclusive em parceria com um colega do Ilustra, que é o Kerson, ele postou um dia lá no grupo, lá no grupo do Discord, ó, precisa de animador. Eu mandei a mensagem para eles, a gente é animador. Na época, foi no começo do ano, os caras não quiseram fazer com a gente. Eles pegaram um animador lá dos Estados Unidos. E aí o cara não entregou. O cara não entregou e estava cobrando mais. E aí a manager da banda veio falar com eles, cara, o cara me deixou na mão. Aqueles caras lá, tu confia? Porque a gente... Cara, foi um aperto. A gente pegou para fazer um clipe de cinco minutos, e a gente tinha quatro dias, eu acho, para fazer um teaser de 30 segundos. A gente trabalhou, tipo, 12, 14 horas por dia para fazer. E eu falei para ela, nós vamos te entregar. Nós vamos te entregar até o dia que sair. E a gente lá, mas tu não me entregou nada antes. Não, calma, até o dia nós vamos te entregar. E a gente entregou. Você entregou. E ela assim, não, perfeito. Agora eu confio. Não. Aí a mulher ficou tranquilaça. Aí eles ficaram, não, agora vocês têm mais tempo para finalizar o clipe. Eita, de boa, vai entrar uma grana legal. E foi uma parceria legal para caramba, assim, porque o Kereson, ele não manja de animação. E aí ele tem esse esquema de desenhar para a banda, né? Ele pegou esse mercado da indústria fonográfica, legal para caramba. E ele disse, cara, vai aparecer mais coisa. Posso contar com vocês? Claro, né? Mesma coisa a gente, né? Se a gente souber alguma coisa, a gente vai precisar. Quando a gente precisar de um terceiro braço, a gente já tem essa parceria para... Então esse networking também é muito legal, né? É, isso eu falo que é o poder da comunidade ali, né? A gente fala da comunidade do Ilustra S.A. Está todo mundo no mesmo objetivo, né? Então, todo mundo é a mesma pegada. Você conhece pessoas que podem contribuir ali mesmo, né? Já nasceu o estúdio coletivo ali dentro, né? Então isso é muito bacana, né? Muito legal. Eu não sou tão ativo assim hoje em dia, mas não consigo mais ficar acompanhando tanto. Porque quando tu entra lá, tem milhões de mensagens em várias... Naquelas várias tagzinhas, mas eu sempre dou uma olhadinha. Às vezes, quando eu tenho algum tempo livre e alguém tem alguma dúvida, eu tento ajudar. Assim como eu fui ajudado no começo, assim como eu preciso de ajuda ainda. Mas eu acho que é uma coisa que facilitou muito e é uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas, dos ilustradores, acaba deixando passar. É essa parte do planejamento mesmo, assim. Ah, vou planejar. Tem um módulo no curso também, né? Ah, planejamento financeiro. Eu até não fiz, porque eu estudei isso na minha... Estudei, sim. Mas isso para você seria básico ali, né? É, então para mim, tipo, eu já vim com essa cabeça de pensar... Tanto que, na verdade, eu até simplifiquei um pouco a ideia do estúdio, né? A gente começou o estúdio pensando já, se não, nós vamos ser um estúdio, nós vamos ter a parte da publicidade, nós vamos ter a parte da ilustração infantil, eu já tenho um designer aqui amigo que eu vou chamar quando eu precisar. A gente decidiu, não, não, vamos trabalhar até a gente chegar no máximo que nós dois pudemos fazer. Daí a gente trabalha os dois, a gente mora pertíssimo aqui um do outro, então quando a gente precisa, vai um no estúdio do outro, a gente tinha até pensado, ah, vamos alugar uma sala, não, cada um fica na sua casa, cada um tem o seu estúdio, e a gente mora a literalmente, sei lá, 500 metros um do outro. Então eu só desço, morro aqui, eu estou na casa dele, e vice-versa. Então a gente... Esse planejamento, eu acho que é uma das partes mais importantes, assim, tu planejar... Pensar como uma empresa, né? Pensar como uma empresa. Cara, isso aí, eu acho que a partir do momento que eu parei de pensar na Droids como um possível negócio, e eu parei como um negócio, para pensar como um negócio mesmo, foi quando o negócio fluiu. Falei assim, Marcos, tu vai se dedicar mais na concepção, no... Eu sempre perco a palavra no posicionamento das coisas. Vai vir um desenho, eu vou te mandar, tu vai fazer o sketch inicial. Tu sempre vai fazer o sketch inicial de tudo. Às vezes a ideia é minha. Tipo, eu tive uma ideia que é assim para fazer esse desenho desse jeito. Tu consegue... Aí eu faço um rabisco bem, tipo boneco de palito, mais ou menos assim. Aí ele vai lá e transforma aquilo lá numa composição bonita, assim, ah, parece... ele apega os conhecimentos dele de design. Isso, é. E aí normalmente a gente tem meio que essa pegada. Ele meio que faz os sketchs, ele é meio que desenhista e eu sou o arte finalista, vamos dizer assim. Eu faço mais a parte do arte final, cor, e aí a gente começou a pensar nisso. Então, Marcos, tu se preocupa com a parte de produzir. Deixa que cliente e burocracia comigo, porque essa é uma parte que tem que ser dedicada também. Teve um dia que eu disse, ah, vou fazer os negócios assim aqui, vou tirar os invoice, perdi uma manhã, fazendo invoice, botando planilha e montando não sei o quê e pensando gasto, pensando o que tem que receber, fazendo cálculo de quanto tinha que fechar, quanto tinha que receber. Perdi a manhã inteira. Cara, isso é uma coisa importantíssima, assim, e não sei se é muito negligenciado essa parte, que o cara só pensa no desenho em si, né? Ah, preciso de um desenho bonito, mas tem que fazer funcionar... É, isso foi uma das coisas que motivou, inclusive, a criação do Ilustre SA, né? É trazer essa parte, assim, que, cara, é uma empresa. Mesmo que seja você sozinho, é uma empresa. Você tem que... Conta separado no banco, né? Você tem que ter o teu salário fixo no mês para você saber quanto... Né? Pensar assim, cara, tem que fazer o caixa da empresa, né? Por exemplo, reserva de emergência pessoal é uma coisa, e dinheiro guardado para fluxo de caixa da empresa é outra. Ah, mas por que eu vou precisar de fluxo de caixa se eu sou sozinho, né? Cara, às vezes precisa chamar a Freela para te ajudar, né? Aí você começa a ter essa cabeça diferente, né? Com certeza. Equipamento que queima. Queimou o equipamento. Cara, tem que ter a grana para... Você não pode deixar o cliente na mão. Você vai ter que comprar o equipamento rápido, né? Esse negócio do equipamento foi uma coisa que me pegou muito porque quando eu comecei a trabalhar com a Wanderly, os arquivos que eles mandam são gigantescos, né? Milhões de camadas, e aí eu estava só com o iPad. E o meu iPad não é nem o Pro. E aí eu vou abrir no fresco. O fresco não abre, porque o fresco vai até um determinado tamanho. O limite do tamanho. Mas era maior. Tinha que ser no Photoshop. E aí eu abri o Photoshop, o Photoshop abriu, só porque pesado, pesado, assim, cara, vou ter que investir. Aí eu comprei uma tablet, e aí eu tinha que ser uma tablet com tela, porque eu não me acostumo com a tablet sem tela. Eu já aprendi a desenhar direto no iPad. Comprei, inclusive, comprei de um colega do Ilustra. Comprei a tablet, comprei memória para o computador. O Marcos também comprou por conta das animações que é ele que faz as renderizações. Placa de vídeo, a gente investiu em placa de vídeo, investiu em... Tudo isso precisa. Inclusive, a gente teve um... Um exemplo do que poderia ser ficar sem, né? Porque ele comprou a placa de vídeo, e aí, poço, era uma placa específica que só um cara trabalhava aqui na cidade. Ah, vou mandar dia tal nas... Nas sextas, acho que era. Nas sextas, e no sábado de manhã vai ficar pronto. Ficou pronto na terça-noite, foi um bagulho assim. E aí a gente com coisa vindo. E aí eu disse, não, cara, e ele sem o computador para trabalhar, daí ele estava sem o tablet também, porque o tablet dele não estava pegando. Aí veio, acho que, duas páginas da Wonderplic, daí tem prazo para entregar. Deu assim, cara, deixa o que eu faço. E aí eu fiquei dois dias ali para suprir a falta do que o computador dele fez, porque ele ficou sem. E aí a gente já começou a pensar nisso, né? Bah, a gente tem que ter essa parada reservada. E aí isso tudo é gasto do estúdio, né? O estúdio paga as contas, o estúdio paga o material, então, tipo, a gente sempre tira. Por isso que a gente determina daí uma meta, também a gente tem meta. Não é entre aspas, é meta mesmo. A gente determina uma meta mensal. Tem que ser no mínimo isso para a gente tirar um salarinho legal, para a gente ter uma reservinha, para a gente pagar nossas contas, porque tem as contas de internet, tem a pacote da Adobe, tem LinkedIn, tem pacote de não sei o que que a gente usa lá do Motion Array, que é de asset de animação. Então, tu vai vendo, vai somando de pouquinho em pouquinho e aí é um fixo de encontro por mês, mais ou menos. Sim. E, cara, me conta alguma dificuldade que você teve, assim, antes ali. Hoje, né? Antes de você, enquanto você estava nos dois, né? Jornada dupla aí, cara. Medo que você tinha, por exemplo, na carreira, se vai dar certo, não vai. Qual que era o teu sentimento ali, cara? É, cara, eu tinha, na verdade, assim, a partir do momento que eu comecei a fazer o Ilustra S.A., eu tinha certeza que dava. Vai dar. Só porque sempre dava, no começo, isso é uma coisa que a gente acaba, até tu fala no curso, uma coisa que a gente acaba, às vezes, meio fazendo é se comparar, né? É quando, geralmente, rola o bloqueio criativo. A gente começa a se comparar porque tu vê, assim, pô, pra bem e pra mal, né? Porque, às vezes, a gente tem um pouco de, ah, pô, eu desenhei melhor que esse cara, como é que esse cara tá fechando e eu não? Porque o cara soube se posicionar e desenhar melhor é uma coisa relativa, né? Então, tipo, tu vê um cara que faz, pô, esse cara desenha muito, eu nunca vou conseguir pegar um trabalho com esse cara no mercado. A gente fica pensando, esse era o medo que eu tinha no começo e que eu me sabotava, assim, eu via, pô, essa galera aí é muito foda, eu vou... Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu desenho, imagina, eu fiz o curso em 2021, eu desenhei há três anos. Quem sou eu aqui na fila do pão pra conseguir qualquer coisa aqui. E a auto-sabotagem foi uma dificuldade muito grande no começo, inclusive eu até, eu tinha o Discord baixado, tudo, o Telegram, eu tinha ele noticiado, eu fechei tudo, não, não vou ver mais nada, não vou ver mais nada porque é aquela coisa que é até um sentimento meio feio diante disso, pô, não é possível que essa pessoa, tá todo mundo fechando e eu não. Porque às vezes também a grama do vizinho é mais verde, a gente só vê o final, a gente não sabe o que aquele cara passou pra fechar pro ano. E aí eu comecei a, não, não, peraí, eu vou ter o meu meio de trabalhar. E aí foi aí que eu comecei a, foi essa época que eu comecei a rever o curso sem pensar assim, eu preciso fechar um negócio no final do mês. Não, a hora que eu entender como é que vai ser o fluxo, a hora que eu entender o melhor jeito de trabalhar pra mim, acho que vai funcionar. E aí foi ali que eu comecei a, eu comecei a ficar mais tranquilo. Então eu tinha dia que eu não conseguia assistir, eu sou paciência, porque o outro trabalho me consumia muito no começo. E eu disse, não, paciência. Então eu vou pegar os dois ou três primeiros meses eu tive que trabalhar presencialmente e era tipo das oito da manhã às seis da tarde. Era o dia inteiro fora de casa, não conseguia fazer nada. Chegava em casa morto. E aí eu me culpava, ah, meu Deus, eu não vou conseguir fazer, não vai dar certo, mas vai, mas tem como dar certo. E a grande dificuldade que eu tinha era isso, era tipo, e também eu estar com aquele salário fixo, mas aqui eu estou recebendo, então está tudo certo. Só que eu estava infeliz, eu até estava falando com um colega, inclusive hoje, um colega do outro trabalho, que o problema é que lá eu tinha que estudar para melhorar, para ganhar mais, para evoluir, e eu não tinha a mínima vontade, porque eu estava fazendo um negócio que era só pelo salário. Enquanto que hoje, ontem, inclusive, eu fiquei até às onze da noite estudando, eu peguei um curso ali de animação, eu peguei um curso de Photoshop, porque eu preciso manjar mais de Photoshop, que era eu evoluir no Photoshop. Aí eu comecei, e ontem eu fui, quando eu fui ver, pô, me deu às onze horas da noite já. Estava ali desenhando, que eu peguei um projeto pessoal, uma coisa que eu estabeleci como objetivo pessoal é sempre estar fazendo algum desenho pessoal, independente de quantos projetos eu esteja fazendo, que eu acho que é uma evolução muito legal, né? E foi isso, assim, para mim, a maior dificuldade foi sair da zona de conforto, primeiro, assim, e me comparar, me comparar, achar que eu sou ruim demais, ou achar que os outros são bons demais, e por conta disso eu não vou ter mercado, mas aí quando a gente para para analisar, né, quantas pessoas existem no mundo, eu jamais imaginei que eu ia fazer um desenho para a Coreia do Sul, eu ficava sempre pensando em Estados Unidos, Inglaterra, talvez, e nunca, a gente nem para para falar nos outros países da Europa, quando eu apareceu o cara da Coreia do Sul, eu disse, olha aí, tem um mercado que eu nunca prospecitei. E qual foi a sensação de fechar esse trabalho, cara? Nossa, esse trabalho foi muito legal, porque foi um trabalho meio que eu fiz sozinho, assim, o Marcos estava dedicado ao clipe, e eu mandei lá no Upwork, mandei uns trabalhos que eu fiz, e o cara justamente queria uma pegada Search and Find, que é o que eu mais gosto de fazer, e aí o cara, a gente marcou uma reunião, acho que era tipo sete horas, né, que ficava bom para mim, para ele, né, sete da manhã para mim, sete da noite para ele, e o cara, assim, olha, cara, eu adorei esse aqui, esse desenho que tu fez, que é um Search and Find que eu fiz do Tintin, inclusive foi um Search and Find que eu fiz, copiando o teu estilo, eu falo isso no post, ó, copiei o estilo do Vitor Boyle para aprender os negócios aqui, e aí o cara olhou, esse cara, eu adorei, assim, porque é do tamanho ideal, que eu fiz bem pequenininho, não fiz grande, é do tamanho ideal, e a nossa ideia é assim, 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 foi uma vila de pinguim, que era uma vila de pinguim, tipo, a referência era o Pingu, não sei se a galera conhece o Pingu, e aí ele me passou a referência, eu só, cara, faz uma vila de pinguim com várias coisas acontecendo aí, e aí foi muito legal, porque fluiu muito rápido, foi um trabalho que não foi um valor tão alto que entrou, mas em comparação à quantidade de tempo que eu dediquei, somados as horas de trabalho, eu trabalhei cinco horas em cima do coisa, eles aprovaram o esquete de cara, aprovaram a arte final de cara, e entrou, tipo, uma grana, metade do salário que eu recebia no outro emprego, num trabalho de cinco horas, assim, e foi, cara, foi sensacional, e aí os caras falaram, vai ter mais coisa para fazer, porque a gente quer, a cada estação que muda, a gente quer mudar o que acontece na vila dos pinguins, então a gente já tem esse pré-acordo com os caras, na próxima virada de estação, já fazia, então começa, então tu começa a criar uma carteira de clientes também, que até inclusive eu estava até, não sei se eu falei para ti, não sei se foi para ti que eu falei no Instagram esses dias, que apareceu tanta coisa da última semana para cá, que eu nem prospectei mais, foi meio passivo assim o negócio, e é uma coisa que eu nunca imaginei, eu disse, meu Deus, eu tenho que prospectar o tempo todo, porque senão eu nunca mais vou ter cliente, a partir do momento que o network começa a funcionar, é um negócio que vira orgânico, então a gente acaba ficando... Essa é uma coisa que eu não comento muito, mas o Ilustra S.A. na verdade é essa que é a ideia, é você forçar esse network, eu falo assim, no começo você vai ter que fazer um esforço de prospecção, de produção de portfólio muito grande, você tem que produzir, tem que estar prospectando, só que depois que a roda começa a girar, você começa, as coisas começam a vir sozinhas, porque você vai fazendo o teu network, o Ilustra S.A. no fundo, no fundo ele é um curso de construção de network, de como você fazer o negócio acontecer com o teu trabalho, sem ter indicação, você entra ali na panelinha, no caso que o pessoal fala, então essa que é a ideia, e depois as coisas começam a vir. Isso, é isso que eu ia falar, justamente, toda mudança causa um desconforto, por melhor que seja a mudança, então a gente sempre no começo dá aquela insegurança, ai meu Deus, quando eu decidi, eu ia sair da empresa em dezembro, eu e o Marcos combinamos, em dezembro a gente sai dos nossos empregos, o Marcos tem uma sociedade lá, que é o estúdio de tatuagem dele, e eu tinha o meu emprego CLT, então em dezembro a gente sai, quando eu vi isso, não, preciso sair antes, quando eu precisei dar o aviso, foi aquela coisa, meu Deus, meu Deus, eu vou largar isso aqui, e se não der certo, e não vai dar certo, e só que o negócio começa a ficar tão, e ai tu vai entrando na veia, tu vai fazendo o teu trabalho, que vai virando uma coisa tão natural, que depois de repente, uma coisa que eu sempre falei, nunca vai ter aquele dia que tu vai sair lá, a partir desse dia, foi o dia que a chave virou, e a partir desse dia, foi quando eu comecei a trabalhar, 100% com ilustração, quando tu perceber, tu já vai estar fazendo isso, quando tu perceber, tu já vai ser um estúdio, tu já vai ter os teus clientes, tu já não vai mais, nem ter tempo de prospectar, porque tu está recebendo e-mail já, e tu já está recebendo proposta, bom, esse caso da Onda, aconteceu hoje, a gente estava, para finalizar um projeto, já chamaram para outro, não, já tem esse teste do outro, vamos já fazer esse outro, vocês podem? a gente pode, a gente pode, a gente adora, e quando tu trabalha assim, e aí tu vai encontrando também, uma coisa que eu acho muito legal, é tu chegar a um ponto, que tu pode escolher os teus clientes, a gente chegou a um ponto agora, pô, apareceu um trabalho assim, ah, é um trabalho legal, é, mas, se a gente, só se a gente receber muito bem, então a gente já, porque, aquele primeiro trabalho, eu vou até falar valores, no primeiro trabalho que a gente fechou, o primeiro, primeiro oficial, foi um Sanity Fine, que ficou gigantesco, a gente ganhou até flag no Behance, só que ficou muito maior, do que a gente esperava, e aí, foi praticamente 4 em 1, e a gente queria cobrar um, era aquele cara da Polônia, que eu falei, a gente queria cobrar 4 mil euros, e o cara falou assim, ah, meu orçamento é 600, ah, então vamos fechar por 600, não valeu a pena, economicamente, não valeu a pena, a gente, claro, a gente tinha nossos empregos, então a gente não estava dependendo daquilo, porém, a gente ganhou flag no Behance, com esse trabalho, que trouxe mais trabalho, e hoje, o mesmo cara veio, ah, e aí, vamos fazer um trabalho assim, assim, daí eu cobrei, esse é 6 mil euros, não, pô, mas o meu orçamento é 700, não, mas agora não dá mais, para fazer por 700, então é aquela coisa, tipo, eu nunca pensei, meu Deus, eu vou ter que sempre cobrar barato, não, a gente tem que, é uma coisa que tu sempre fala, tu tens que saber quando, ah, esse aqui vale a pena eu cobrar pouco, ou às vezes até não cobrar nada, para entrar nesse mercado, porque no começo tem que ter, porque no começo a gente praticamente não era ninguém, e hoje em dia a gente já consegue, não, a gente pode escolher, ah, esse aqui, veio fazer um orçamento, agora eu posso cobrar realmente o valor que eu cobro, assim, eu sempre faço uma média de mais ou menos quanto tempo a gente vai levar, eu não passo cliente, eu faço mais ou menos uma média de quanto tempo a gente vai levar, mais ou menos eu tenho um valor por hora que vale a pena para a gente, coloco na nossa agenda ali, a gente vai conseguir entregar isso em tanto tempo, valor tanto, não, eu quero com urgência, daí eu já boto um valor a mais, um valor tanto, e a margem de negociação sempre, a gente sempre bota um pouquinho a mais, e acaba negociando no valor que a gente pensou originalmente para baixo, então, tipo, se tem uma dica que eu tenho que dar, é tipo assim, ah, eu nunca trabalhei, não tenha medo de trabalhar por pouco, ah, não, porque não vale a pena, tá louco, o cara tá pagando muito pouco, cara, mas, vai, faz, vai passar umas noites ali, eu no começo trabalhava das oito da manhã às seis da tarde, e depois eu chegava em casa, tomava um banho, tomava um café, e às sete, mais ou menos, eu começava a trabalhar com o estúdio até meia noite, uma da manhã, então, foi um, alguns meses que eu trabalhava das oito da manhã até uma, duas da manhã do outro dia, até chegar ao ponto que eu posso, que eu posso, hoje, por exemplo, eu trabalho até mais ou menos umas quatro, se eu não tenho muita demanda, quatro, três horas, um dia que eu tava chovendo, tava com sono, aí eu vou dormir, tô em dia, e aí a gente tem esse, esse ponto que a gente nunca imaginou que a gente poderia chegar, assim, então, eu acho que, cara, é, é perseverança e, mercado tem, tem mercado, agora, falar uma palavra, mas tem mercado pra caralho, tem, tem, desculpe o francês, mas tem mercado pra caralho, tem mercado pra caralho, se tu não chegou em, se o cara não chegou aí, se tu não chegou em alguém ainda, é porque não, 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 não deu, não deu de, não deu a calhar, mas talvez aquele cara lá atrás, venha falar contigo, eu tenho uma sorte com o Paul ali, da, da Wanderbree, foi, foi, ali foi sorte mesmo, que eu mandei pra ele, e no mesmo dia ele me respondeu, e eu não tava recebendo a resposta de ninguém, eu tinha mandado já, sei lá, acho que eu já tinha mandado, o meu, o meu, meu, tipo, tipo, meio tipo, tá com duzentos contatos já, e desses contatos, acho que uns cinco, seis tinham respondido, e, e fazia um tempo que ninguém respondia mais, o Paul respondeu no mesmo dia, e já marcou uma reunião pro dia seguinte, e aí no outro dia ele já mandou o teste, e foi do nada, assim, foi tipo, ah, não vai dar nunca certo, deu do nada, tipo, então, é, é, é perseverar, se tu vê que, que não tá dando certo aquilo que tu tá fazendo, tenta fazer um pouco diferente, eu fui isso, quando, quando eu, quando eu encontrei o caminho, foi quando começou a dar certo, eu, eu não entrava no LinkedIn, eu testava sempre por outros caminhos, aí, ironicamente, o LinkedIn foi o que deu mais certo pra mim, hoje eu só prospeco no LinkedIn, 90% das minhas prospecções são no LinkedIn, vou ali, peço, peço, peço amizade, pego o e-mail do cara, às vezes já tem, mando o e-mail, e, hoje em dia, eu tenho uma taxa de respostas, eu mando menos hoje, né, por conta do, mas a taxa de resposta hoje é muito maior, porque daí também tu já tens um, já tens o, um pouco de currículo, ó, trabalhei com ele, com esse, é, passa mais confiança, né, isso, e aí o negócio vai fluindo, o, o, o embalo inicial é que é pesado, depois, é só alegria, né, é, e que nem você falou, mandou ali pra 200 pessoas, e de repente, uma ali respondeu, eu falo isso pra galera, você não precisa que os 200 te respondam, ou que 30 te respondam, você precisa, nesses 200 tem que achar um, é, um que de repente ele vira teu principal cliente, cara, ele vira um parceiro, e de que esse cliente começa a te dar respaldo pro restante, e daí tem gente que desiste, cara, nos 200, e às vezes o cliente vem no 201, sabe aquela coisa, é aquela história, né, eu não sei se é real ou não, mas que o pessoal fala que, na hora quando tava a corrida do ouro nos Estados Unidos lá, tinha um cara que tava cavando, 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 procurando ouro, e ele parou, desistiu, largou tudo, vendeu lá a parte que ele tava fazendo, e a pessoa que comprou, tipo, tinha 90 centímetros depois, encontrou um veio de ouro lá, e ficou milionário, assim, né, então pensa, o cara desistiu ali na, sabe, então eu acho que assim, é realmente essa coisa da perseverança, e não é aquele positivismo barato, assim, não, cara, você tem que insistir, tem que ir, porque vai dar certo, vai, você tem que achar, você tem que achar o teu caminho, você tentou não, não vai nesse, vai pro outro, e vai testando, só que tem que ir insistindo, né, é, não, e inclusive, eu, negócio de positivismo, eu sou o cara mais realista possível, e eu até sou negativo, às vezes, eu sempre tô pensando pra baixo, ah, eu sempre, ah, quanto é que nós vamos ganhar nesse trabalho? Eu arredondo pra baixo, ah, a libra tá seis e pouco agora, eu faço a libra cinco pila, eu sempre calculo a cinco, eu boto um e pouco abaixo, porque eu sei que vai ter taxa de câmbio, não sei o que, eu sempre calculo abaixo, tudo abaixo, ah, não, porque, não, é sempre, ah, não, ah, porque não vai dar certo, e aí, esse negócio que tu falou do, do, achar o cara perfeito, foi exatamente isso, assim, tipo, a gente se conectou, inclusive, a gente tem um, eu participo do grupo ali do, da, da Wonderly, né, pra troca de arquivos e tal, e, e assim, o Paul foi o cara que me respondeu, a gente fez uma, a gente fez um chat, né, inclusive é uma coisa que, eu percebi, que ganha bastante, assim, se o cara não sabe falar inglês, e prefere não falar, eles não, não faz tanta diferença, mas, mas é uma coisa que, é, ganha um pouco de confiança, porque ele tá te vendo, então, a partir do momento que ele conversou comigo, ele, ele, ele já chegou quebrando gelo, então, ele falou, ah, como é que tá esse ano aí no Brasil, e tal, e, e a gente trocou uma ideia, então, a gente já meio que criou um, criou um, um bonde, eu tô falando tanto inglês ultimamente, que eu não consigo nem pensar direito, e a gente criou um vínculo, o cara tá até criando um bonde até, é, fica tudo na, porque eu tô, o tempo todo falando com eles, eu tô sempre pensando, e a gente criou, tipo, meio que um vínculo, então, hoje eu tava falando sobre a Copa do Mundo com ele, lá no grupo, eu disse, bah, e aí, porque eu descobri hoje que ele é irlandês, ele não é inglês, ele disse, e aí, tu tá curtindo a Copa, ele disse, ah, Irlanda não foi pra Copa, né, eu disse, ah, então, torce pro Brasil com a gente, então, a gente cria esse negócio, esses tempos, a gente tava trocando uma ideia também, que foi, foi uma coisa importante que tu sempre fala, é, tá presente, né, é aparecer, então, eu conversei com o Paul, como é, eu vou dar um casezinho aqui, de como é que foi com a onda, eu conversei com ele, ele falou, ah, vou mandar os samples, os samples pra vocês fazerem os testes, é, porque daí era pra suporte artist, né, tu, tu fez o lead, né, tu faz o, o desenho, e aí, o suporte tem que desenhar os, bonecos customizáveis em todas as páginas, então, é bastante coisa pra fazer, e aí, ele mandou, ah, vou mandar um teste pra vocês aqui, e vocês fazem, e é um teste pago, como eu tinha falado lá no case, e aí, tanto que eu falei o valor pro Marcos, eles têm certeza que não é, acho que, o suporte, acho que é 250, ou era 300 também, 250, certeza que não é 25, não Marcos, é 250, e aí, 50 libras, galera, libras, libras, e aí, por dia trabalhado, e aí, ele me mandou, só vou mandar o teste pra vocês, e tal, a gente fez o teste, ele, ele, ele falou só, normalmente no teste, eu já sei dizer se o cara vai, vai, vai se encaixar ou não, ele mandou o teste, devolvi, e aí, cara, adorei, ficaram todos muito bons, é, com certeza nós vamos, nós vamos pensar em vocês, quando um desses projetos vier, só que em inglês, é isso, né, objetivo, ele pegou e falou, e deu, pronto, morreu ali em meio, tu tá esperando já um, bora tomar uma gelada, não, isso, ele falou aquilo, e eu fiquei, e agora, o que que eu falo, o que que eu faço, agradeci, e aí, pá, nada do cara falar, e acho que ele tinha falado alguma coisa de talvez mês que vem, e aí, passou o mês, deu o tal do mês, e ele, pá, não veio falar com a gente, mas ele falou que a gente tinha se dado bem, pô, e aí, eu comecei a ficar com aquela, vou cercar esse bicho, daí, eu tava seguindo ele no Instagram, né, aí ele postou alguma coisa, ah, tem um ticket aqui pra feira de livro infantil, quem quiser, deu, eu quero, mas eu não vou conseguir chegar a tempo, e aí, e aí, ele respondeu dando uma risada, tal, tal, mas quando tu vier, deu, inclusive eu tô com viagem marcada pro final do ano que vem, disse, não, então, quando tu vier, tu vai vir um dia aqui no estúdio, então a gente, cara, deu acho que uns dois dias ele mandou um e-mail, eu não sei se é coincidência, mas, cara, não é coincidência não, é, tipo, eu tô falando com o cara, e, tipo, eu tô lá curtindo, é sempre legal tu tá no Instagram, os caras curtem, comenta, porque os caras, não adianta os caras, quando tu vai falar com os caras, ah, esse aí é o cara que comenta lá, o cara do robozinho, porque o nosso, o nosso ícone é um robozinho, ah, o cara do robozinho, o cara do, do droids, daí, o, o, o tanto que o cara da Coreia, ele falou assim, tá, mas tu é o Junis ou tu é o droids, disse, não, eu sou o Junis, droids é o nome do estúdio, ele disse, bah, eu já achei que o teu nome era droids, aí, eu pensei, meu Deus, que nome legal, posso te chamar de droids? E aí, meio que, e aí, eu tô sempre cercando, assim, tipo, cercando, é coisa simples, né, tu tá no Instagram, tu tá curtindo, às vezes, ah, uma comentadinha também é legal, bota um foguinho ali, bota um legal, responde um story, que às vezes é dali que nasce o, nasce o negócio. As conexões, né? As conexões, e isso aqui, pra mim, acho que foi o mais importante de tudo, e que foi o que eu trabalhei com a Wanderby, que eu falei pro Marcos, cara, a Wanderby tem que ser um grande parceiro nosso, a gente adora fazer o suporte ali, que vem, o que a gente tem que desenhar, e é trabalho braçal, é bastante coisa, mas é trabalho braçal, a gente tem só que ficar desenhando o dia inteiro, que é a parte mais legal de trabalhar com ilustração e desenhar, e aí eu faço, mas a gente tem que ter a Wanderby como parceiro principal, então, cara, eu tô o tempo todo, assim, aí tanto que teve um atraso no nosso projeto, teve uma semana que não teve página pra fazer, aí a Lucy falou assim, a gente tá atrasado e tal, daí eu perguntei, é, como é que vai ser, vai ter mais semanas depois, ou mais dias por semana, dela assim, tu tens disponibilidade pra trabalhar mais dias de semana? Eu falei assim, Lucy, eu tenho disponibilidade de todos os dias da semana pra vocês, o meu sócio cuida das outras partes, e eu tô trabalhando só com vocês, e a partir do momento que eu me dediquei, cara, e eu falei isso semana passada, essa semana ela já veio com outro projeto, ó, a gente tem esse outro projeto, que vocês fizeram um teste também naquela época, quando a gente fez o teste, a gente fez o teste pra quatro projetos, aí, esse aqui vocês já tem o teste também, vai começar esse, vocês vão ter disponibilidade, e aí, é esse negócio de ser sempre cordial, né, cara, então eu tô sempre mandando... E se vender, e se vender, né, o pessoal tem, o artista principalmente tem medo de se vender, acha errado, acha feio, porque é capitalista, não sei o que, bababá, né, cara, mas você tem que se vender, você falou ali, manda, manda mais, manda, não tem nada de errado, nada de errado nisso, né, E a partir do momento que eu estabeleci que eu, quando eu vou falar com o cliente, eu sou o cara mais foda que existe, eu não tenho quatro anos de experiência, eu tenho quarenta, quando eu vou falar, porque é, não, eu faço, às vezes quando eu não tenho certeza se eu faço, eu levo o Marco, Marco, eu faço isso? Ele faz, faz, não, então eu faço, então é aquele negócio, ó, tô aqui e tá sempre se mostrando que tu tá ali pra ele, cara, e empolgação, né, eu tô empolgado, vamos fazer isso, pô, que massa esse projeto, vamos, vamos, não, tem interesse? Tem, vamos fazer, vamos conversar, pô, que projeto legal, pô, quando eu conversei com os caras da Coreia lá, o cara mostrou as referências, eu, pô, cara, que coisa massa, eu adoro o Pingu, eu adoro o tema de neve, eu adoro não sei o que, e vamos fazer, pô, já tô com umas ideias aqui, e é sempre se mostrar, que na verdade eu acho que é o grande, trunfo do ilustrador, é que ninguém é ilustrador, porque pensa assim, eu vou ser ilustrador porque dá dinheiro, a gente vira ilustrador porque a gente gosta de desenhar, então o grande, o grande trunfo a gente já tem, que é a mal que a gente faz, então, cara, é só demonstrar isso pro cliente, cara, eu tô adorando fazer isso, eu gosto muito de fazer, e, e aí eu tava até me sentindo meio mal, que na primeira semana, quando a gente precisou entregar aquele teaser, de 30 segundos, era um motion, e eu não faço motion, eu faço só frame a frame, e o Marcos faz motion, então o Marcos tava trabalhando tipo 14 horas em cima, e foi uma semana que a Wonder, foi justamente a semana que a Wonderby parou, e aí eu assim, ah Marcos, pô cara, me manda alguma coisa, nem que seja alguma coisa, pra eu fazer uns dois segundos aí, porque eu tô me sentindo mal, que tu tá trabalhando, porque eu tô focado na Wonderby, mas a Wonderby não me mandou nada, e ele assim, cara, eu tô adorando fazer isso aqui, eu tô trabalhando pra caralho, mas eu tô adorando, em tanto que ele tá já fazendo um curso avançado ali, e, e, e eu acho que o grande segredo, a partir do momento que tu ganha a abertura com o cliente, cara, mostra o que tu consegue, mostra o que tu vai atrás, e sempre tá disposto, uma dica muito importante, que eu peguei do Paul, e passar pra galera ali, é ser humilde, pra caralho, assim, eu nunca tive dificuldade, em pegar um desenho, aquele, eu nem fiz esse exercício, que tu faz no Ilustra, porque eu já faço isso diariamente, de desenhar e rasgar, eu, meus estudos no iPad, eu faço, olho, e deleto, sempre, desde o começo, porque tu tá desenhando pro cara, tu tá desenhando pro mundo, uma vez eu conversei com um cara, não era do Ilustra, eu conversei com um cara, não sei de onde, acho que aqui da região, que o cara falou assim, ah, fechei um desenho com um cara, mas eu achei o desenho tão foda, que eu guardei, e fiz outro pro cara, piorzinho, e o que tu fez com esse desenho? Ah, guardei? Não, mas guarda onde? Ah, tá lá no meu iPad, pô, parabéns, não faz sentido, cara, quanto melhor o desenho, mais que eu quero que o mundo veja, entendeu? Masturbação artística, porra, cara, eu fiquei muito puto, guardou pra ele mesmo o negócio, é, e aí eu, não, isso aí, eu olhei pro cara assim, tu tá fazendo errado, cara, e aí, tipo, tu, é uma coisa que eu sempre pensei, tipo assim, é o nosso produto, né, tipo, tu tá ali pra vender, tu tá ali pra dar, só que também, tu tá ali pra fazer o que o cliente quer, e o Paul falou isso, que ele tinha muito problema com suporte, artist, que não aceitava, pedido de mudança, porque no, quando a gente faz como suporte, a gente tem que desenhar literalmente igual ao desenho do, do lead, né, literalmente não, ele disse que aceita um pouco de diferença, lógico, né, porque, só que ele disse que ele tinha muita dificuldade com gente que não aceitava, quando ele dizia que não tava igual ao determinado desenho que tinha que refazer. E pra mim, eu fiz o lead ali no projeto que eu fiz, eu tive que ter essa humildade, porque eu via que não ficava igual também, por recomendação deles, porque eles falavam, ó, Vitor, teu traço é legal, mas a gente sabe que vende mais, quando faz mais, tipo, mais proporções corretas, cara, às vezes, sai um olho aqui, e outro aqui embaixo, assim, né, no meu desenho, né, e eu não me preocupava, e eles têm esse cuidado, porque senão não vende, porque se fosse a pessoa não gosta de se ver torta no desenho, né, ela se vê assimétrica, daí teve que mudar, né, então a galera do suporte mudou o jeito pra deixar mais comercial, eu falei, não, cara, manda ver, tá ótimo, né, então, o cara poderia dizer, não, mas aí tá fugindo da minha estética, eu falei, cara, esse ferro esquema com o cliente, né, então é exatamente, tem que ter essa, cara, humildade sempre, né, humildade sempre. É porque a gente, majoritariamente a gente é prestador de serviço, né, quando tu leva teu carro na oficina, tu é o cliente, tu precisa trocar uma peça, sei lá, uma peça no motor, o X, e o cara, e o mecânico vai lá e diz assim, não, mas sabe o que fica mais legal? Se a gente trocar uma no Y, vai ficar muito mais legal, não, mas eu quero que seja trocado no X, porque é onde tá o problema, então, tipo, a gente tem até certo ponto, o que foi combinado com o cliente? Ah não, foi combinado com o cliente que eu vou ter liberdade total, não, eu vou ter liberdade de certo ponto, então, tipo, e foi isso que eu falei pro post, pô, cara, eu tô aqui pra fazer o que tu quer, se precisar mudar tudo, eu mudo tudo, se precisar mudar, e ironicamente, eu não precisei mudar nenhuma página ainda, porque quando eu vou fazer o olho do boneco, eu faço uns 40 olhos do boneco, até acertar onde ele tem que ficar certinho, porque eu sei que eles já tinham pedido esse esquema da proporção, então, tipo, eu acho que a coisa prioritária é quando tu tá tratando com o cliente, eu tô aqui pra te servir, eu tô aqui pra fazer, vou te dar o meu estilo, vou fazer, mas tu quer que eu mude alguma coisa? Eu mudo, tá, esse cara que a gente fez o primeiro search and find ali, ele teve muito problema com a sombra, ele não gostava muito da, a gente, eu gosto de fazer, tipo tu assim, com bastante contraste, né, com aquela linha bem reta, e ele falou assim, bah cara, eu não gostei, tá muito reto, eu queria mais esfumaçadinho, e mais claro, então, tipo, era uma sombra quase invisível, e aí eu fiz assim, não gosto assim, mas fiz, porque ele quer, aí eu mandei pra ele, mandei várias opções de opacidade, ó, tem essa, 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 dele, ah, qual que tu gostou mais? Eu particularmente gostei mais dessa, dele, ah, tá, então, beleza, vamos fazer isso aí, aí, bah, tinha feito uma parte, se a galera for aí no meu Behance, no Droids Studio, vai ver, é o nosso único, que tem uma flagzinha, é um City Certified, é uma cidade gigantesca, que tem um centro, uma praia, uma estação de trem, e um parque, e a estação de trem, eu tinha pensado, numa cor primária, eu que faço as cores, né, eu tinha pensado numa cor primária, pra cada região, e aí, eu queria a estação de trem, bem, bem apagada, então, eu fiz tudo cinza, e ele não gostou, ele disse, não, não, isso aqui é pra um, pra um brinquedo de criança, eu quero tudo colorido, e eu toquei cor, pra tudo quanto é lado, ele adorou, disse, ah, é só isso, perfeito, não é o que eu faria, mas é o que tu quer, e é isso, e cara, o cara que sabe o quanto que vende, o que que vende mais ou não, né, então, ele tem experiência comercial, no caso, e a gente tem que, cara, é humildade, como você falou, humildade, né, exatamente, cara, vamos lá, então, hoje você tá vivendo só de ilustração, né, o estúdio já tá, aí vocês já estão só na ilustração, e além da parte de grana, de faturamento e tal, o que que representa pra você, cara, viver de ilustração, cara, o que que é na tua vida pessoal, você poder viver só de ilustração? Cara, é, parece besteira, mas eu, eu nunca, eu não gosto de usar, como eu falei, eu sou um pouco negativo, assim, e realista, eu nunca vou usar, ah, esse é meu sonho, meu sonho, mas é isso, pô, eu tinha um sonho de passar o dia inteiro desenhando, e hoje eu passo, não o dia inteiro, porque tem muita burocracia pra resolver, mas eu passo grande parte do meu dia desenhando, eu posso desenhar, eu tenho uma ideia de um, uma história em quadrinho, né, nerd do gibi, que, ah, inclusive, quando eu voltei a desenhar, voltei a ler gibi também, colecionar, porque ela foi, sempre foi a minha grande paixão, que eu tô podendo, hoje em dia, eu tô fazendo meu projeto pessoal, tô fazendo meu quadrinho, que eu, não tem prazo pra lançar, e nem vou dar prazo nenhum, mas, tô fazendo, tipo assim, pô, eu tô com uma liberdade, cara, que, tipo, hoje mesmo, a minha esposa passou mal de madrugada, e eu tive que levar ela no hospital, inclusive, hoje foi o dia mais louco, contei aquela história do cara, que veio fazer uma entrega aqui em casa, que eu achei que era o meu gibi, e o cara desceu com um ar-condicionado, e aí eu, meu Deus, olha só, eu tô saindo de casa às 5 da manhã, sem precisar dar satisfação pra ninguém, porque eu não preciso, só que eu tava ali, o que que eu fiz? Eu tava lá, esperando ela, lá, com o meu tablet na mão, com o adesivo da Gi, com o meu tablet na mão, e aí foi ali, inclusive, que eu peguei, abri o meu celular, tinha a mensagem da Lucy, foi ali que eu negociei com ela, um projeto novo, cara, eu tava numa sala de espera de hospital, conversando com meus clientes, eu passei pro Marcos, Marcos, não vou poder ir nessa reunião hoje, que era uma reunião presencial, porém, acabei de fechar um projeto novo pra gente aqui, eu já tô fazendo os negócios aqui, os trâmites, e me dei esse luxo, tipo, cheguei em casa, resolvi as paradas, fiz tudo, terminei tudo, era o que, duas horas? Ah, vou dar uma coxiladinha de meia hora, deitei sem peso na consciência nenhuma, teve um dia, inclusive, semana passada, eu tenho uma banda que tá voltando agora, que a gente tá produzindo, e um dos integrantes é médico, plantonista, e ele só trabalha de madrugada, e eu falei, cara, o único dia bom pra mim, é segunda à tarde, ninguém pode segunda à tarde, ele falou, ah, eu posso, porque na segunda eu tiro o dia à tarde, pra fazer isso, pra ir lá, né, fazer a música com meus amigos, e só que segunda à noite eu trabalho, eu tenho essa consciência de que eu preciso trabalhar, eu preciso entregar, só que eu tenho também essa liberdade, então, nas segundas-feiras é o dia que eu trabalho de manhã e de noite, à tarde eu deixo livre pra fazer outra coisa, cara, isso, cara, pra mim, eu tava falando, eu tava falando pra minha esposa ontem, eu tava com um trimelique no olho, aquele trimeliquezinho de estresse, até o dia que eu saí da outra empresa, eu trabalhei até dia 2 de novembro, dia 1º, no dia 3 de novembro eu já não tinha mais nada aqui, apesar, claro, da preocupação inicial, né, pô, não vou ter dinheiro, eu tenho um projeto pra até fevereiro, depois de fevereiro, o que que vai ser? Cara, é, 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 é inexplicável, assim, a sensação, parece mentira ainda, como é muito recente, faz um mês, hoje, praticamente faz um mês, e, é, parece mentira que eu realmente tô fazendo isso, só que, claro, tem que, a gente tem que ter a responsabilidade, é, eu tenho uma casa, eu não tenho filho, mas eu tenho uma casa, eu sou casado, eu não moro com a minha mãe, eu tenho conta pra pagar, então, tipo assim, eu tenho todo esse esquema de, de, de saber que eu tenho que trabalhar, porém, eu sei que se eu não trabalho à tarde, mas eu tenho que entregar um negócio pra outro dia, eu posso trabalhar à noite, eu tenho meus horários, eu posso fazer o horário que eu quiser, pô, eu tenho que resolver um problema agora, tem que parar pra fazer, posso resolver sem dar satisfação, cara, essa liberdade, cara, e poder trabalhar em qualquer lugar do mundo, já tô planejando, inclusive, pra daqui dois anos, um ano fora, vou passar um ano morando fora na Europa, pra tudo quanto é lugar, porque eu não vou precisar procurar emprego, então, tipo, essa liberdade, tanto física quanto econômica, que eu tenho agora, de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, como quiser, é a maior realização que tem, cara, e o melhor de tudo, né, passar o dia desenhando, trabalhar o dia, é cansativo às vezes, cansa, dá uma dor no ombro, mas é, cara, é a maior conquista, e é a dica que eu dou pro pessoal que tá assistindo aí, a galera que tá assistindo, ou tá muito no começo, ou tá algum tempo prospectando, e não tem nenhuma resposta, cara, não desiste, às vezes, para, para de prospectar um pouco, respira, pensa em outra coisa, vai ver outra coisa, tenta, eu sempre fui preconceituoso com o Marketplace, e agora tô ali no Upwork, depois do meu primeiro trabalho, o Marketplace é mais ou menos isso, tu demora pra pegar um trabalho, porque tu não tem referência nenhuma, depois do primeiro, que o cara te dá quatro, cinco estrelinhas, todos que tu se, 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 se candidata, a galera vem falar contigo, porque tu já tens uma referência anterior, então, é, é o esquema de, tipo, não tá dando certo desse jeito, calma, respira, tá tudo certo, tá tudo ok, vai dar certo, não tem como não dar certo, porque o mercado é gigantesco, eu comecei a, eu tô desde o começo do Ilustro S.A., eu não consegui sair da Inglaterra ainda, porque eu estabeleci regiões, né, ah, vou fazer na Inglaterra primeiro, depois eu vou pra França e pra Bélgica, que eu quero ver se eu pego ainda uma editora de quadrinhos, não saí da Inglaterra ainda, tô na Inglaterra desde o começo, já tô chegando no duzentésimo contato da Inglaterra, pra tu ver, que é um país pequeno. Bom, né, Libras, né, Libra é legal demais, né, Libra, Euro, o dólar também tá bem legal, que massa, que massa, cara, brigadão demais pela tua participação, contar a tua história aqui pro pessoal, essa, retomando esse podcast, porque ele, cara, contar as histórias, pessoas reais, né, uma coisa é eu falar pra todo mundo que dá, agora a gente trazer pessoas, alunos aqui que, cara, não conseguiram, falar das dificuldades também, né, eu gosto sempre de mostrar assim a realidade, que não é só o mar de rosa, mas, cara, que é possível, tem um caminho a seguir, que dá, né, você compartilha a tua história, e aí vai ajudar com certeza muitas pessoas, cara, brigadão demais. Ah, eu que agradeço, Fitor, até, inclusive, era o que eu mais conseguia consumir, eram os podcasts, porque eu só botava no ouvido e ficava, porque às vezes não consigo ficar olhando o YouTube, às vezes me agonia, e eu fiquei felizão, assim, enquanto tu falou, tá voltando, tal, assim, não, pode me chamar, pode me chamar, porque gostar de falar, eu gosto. Legal, cara, e é isso, não desista nunca, e, como eu falei, ilustrador já, é ilustrador porque ama fazer isso, então, o principal já tem, o resto, cara, é só, é só um pouquinho, às vezes, mais de disciplina, um pouquinho mais de insistência, que vai dar certo sempre, sempre dá certo. Sensacional, cara, brigadão, brigadão demais, aí, valeu, pessoal, brigadão aí por acompanhar o retorno, a segunda temporada do podcast Vida de Ilustra, e a gente se vê no próximo episódio, valeu. Valeu. Maria, llloz, do que o podcast Vida de Ilustra? Pois, valeu. Como você, não aproveita, O que é isso?